Opa, tios! Trazendo aí a continuidade do Gathos of Gods. Esse mod parece ser bem fácil, até agora tá bem tranquilo, muito fácil de dropar cartas. Joguei 37 partidos com a Tiana e a Tiana e dropei bastante cartas dela, muito fácil. Aqui também eu fiz só 68 duelos aqui com uma rádio e dropei um pinhado de cartas dela também. Basta fazer rank, pole e tech que as cartas saiam aos montes. Muito fácil dropar cartas aqui nesse mod, sem problema até agora. Não joguei com a mana e nem com o seto, já tinha jogado com o Simomura. O nosso deck agora está assim, muito spell casta, né? Mestre do caos aí eu dropei numa rádio, peguei essa carta com ele lá. Peguei, acho que foi uma no tech e as outras aí foi no pole. Bem fácil também, sai muito fácil essas cartas. E dropei também outras cartas aí de bruxo, né? Spell casta aí, parado, tá cheio de spell casta, jogando aí com a Tiana, né? Dropei também essas cartinhas dela lá, umas cartas do tipo fêmea com a Tiana, com a Tiana. Essa aqui eu dropei foi do Mahad. Dropei também algumas cartas de equipamento, né? Pra completar aí, já que essas cartas equipam aí, spell casta, né? Eu dropei numa rádio e dropei também essas cartas aqui numa rádio. Mas a Tiana também, a Tiana dá essa carta também. Então o deck tá dessa forma aí. Tá bem interessante. Cheio de spell casta aí. Vou tirar uma carta aqui, esse end, e vou colocar uma carta aqui de campo, né? Colocar aqui uma carta mágica de campo. Essa aqui, essa aqui não. Essa aqui também não. Vou ver qual que é a carta que é de campo aqui. Carta mágica, né? Tô aqui em equipamento. Essa aqui. Vou colocar essa aqui que eu acho que ela ajuda aí os spell casta aí, os monstros da escuridão. Se não ajudar, a gente tira, beleza? Então vamos lá pro modo campanha agora. O deck aí já tá pronto. Bom, não vou salvar não. Vou deixar sem salvar aqui, porque nem precisa. Acho que o Joey aqui não vai dar nem pro começo aqui. O Joey dá pra colocar a carta de 4 mil. Então eu tenho que colocar a carta acima de 4 mil se eu quiser passar pelo Joey. Veio aqui bacana aqui na minha mão, mas não tem a fusão do bruto, né? Então veio aqui a fusão do brutão. Então vou jogar tudo fora aqui e esperar que o Joey não faça besteira, né? Tomara que ele não faça besteira. Já tá fazendo ali, né? Já fez um equipamento forte ali. Jogou no campo. 4 mil e 300. Ele tá de brincadeira ali. Jogou a carta ali forte, hein? 4 mil e 300. Que é isso? O bichinho ali não ficou... Não brincou no serviço, não. Sol. É Mercúrio aqui. Eu já ganho de Sol, né? O Mercúrio é um bom astro. Joey aí. Quebrei ali o Fênix dele. Coloquei o mestre do calça equipado. Vamos ver o que ele vai trazer aí de forte. É, enfraqueceu. Enfraqueceu aí. O Joey agora já perdeu toda a coragem. Estamos aqui com mais algumas cartinhas na mão aqui que dá pra fazer umas fusõezinhas. Só que eu vou jogar tudo fora aqui porque eu preciso do de 4 mil, né? Se não saiu de 4 mil aí. Essas cartas com menos de 4 mil, elas não resolvem o meu problema. De jeito nenhum. Tem que ser carta de 4 mil pra cima aqui porque os adversários agora, eles têm a mão pesada. Eles batem forte. 4 mil aí, ó. Fácil, fácil. Eles são fortes. Vamos fazer aqui o nosso poderoso. Jogar ele no campo. Equipar ele. Aí o mestre do calça aí, ele dá boost também no outro, né? Faz com que o outro suba de força. Isso é muito importante. Já era, Joey. Vamos passar pro próximo aí. Aí se a gente passar, a gente já pode salvar, né? Tranquilão. Beleza. Joey aí já foi. E é bom que a gente... Tem que é esse. Esse aí. Conheço o nome dele, mas... A gente vai jogar contra ele em si mesmo. Vamos ver. Esse é Bakuro, esse é Mari. Esse aí. Qualquer um deles aí, tá bom. Bom, aqui eu não saí com carta de equipamento, né? Aí já complica. Vou jogar carta fora aqui. A máquina querendo já derrubar aqui, né? Vou jogar essas cartas fora, isso que não vai adiantar nada pra gente. Deixar até em modo de ataque lá, mas não vai adiantar muito. Provavelmente já vai vir com a carta aí acima... Não veio. Ei, que isso. Fazendo eu passar vergonha. Achei que você ia vir com a carta aí acima de 4 mil. Aí... Pra que seu? Aí não, hein? Aí ficou fraquinho. 4.600 aí. Beleza. É isso aqui. Um adversário aí que não... Realmente me decepcionou aí. Pensei que ele ia vir bem mais forte. Não veio. Qualquer um dessas cartas aqui que eu jogar tá bom. Vai dar pra finalizar também esse oponente aqui. Que eu esqueci o nome dele. Beleza. Então passamos pelo... Companheiro aí de o Joy. E já... Vamos agora salvar, né? Agora a gente já pode aí fazer aquele salve maroto aí. Porque a gente já derrubou esses dois adversários aqui. Não vou jogar com esses aqui mais porque eles já estão... Habilitados, né? Vamos agora salvar a bagaça aqui. Porque o adversário que a gente vai encarar ali agora... A gente vai ter que depender de sorte pra passar por ele, né? Salvar o jogo aqui. Beleza. Então vamos lá. Vamos tentar agora encarar o nosso adversário. Um dos piores adversários do início é o Ren Shin. Sem dúvida. E ele deve tá aí na pouco na frente aí esperando a gente aí. Porque ele tá metendo terror aí no palácio aí. Destruindo geral. Então bora encarar esse monstro. Esse aí deve ser difícil. Parece que nesse jogo aqui a gente tem que ganhar dele, né? Senão a gente não consegue progredir no jogo. Então a gente tem que derrubar ele aí. A gente tem que passar por ele. Vamos aí passar por ele. Olha, eu esqueci de olhar o nome do camarada ali, né? Nem sei o nome do camarada. Passei por ele lá e nem vi. Meio lerdo também. Tudo bem. Vamos encarar aqui o Ren Shin. Parece que a gente tem que ganhar dele. Então a mão tem que ajudar. Se a mão não ajudar aqui, já era, né? Ver o que a gente veio aqui na mão. Já vou peneirar tudo lá no campo. Porque isso aqui não vai adiantar nada, né? Ficar com isso aqui na mão. Porque eu vou precisar aqui de equipamento. Precisar de equipamento aqui. Senão não vai adiantar nada. Já veio ali com a carta ali forte. 3.500 só. Até que não veio muito forte, não. Está em Marte. Mercúrio. É que eu complicou aqui, né? É equipamento aqui. Agora tem que vir equipamento. Se não vir equipamento aqui, né? A gente já vai começar a ter problemas. Destruir a carta dele ali. Ele veio nos atacou ele sem equipamento. Eita! O Ren Shin aqui está dando aquela força aí pra gente. Deixou em lua ali. E eu vou jogar algumas cartas fora. Vou jogar aqui algumas cartas fora e liberar aqui o espaço. Beleza. 4.500. Jogar o mestre do caos. Outra vez ele fundiu. Já pariu ali. É, vai ser... Parece que vai ser tranquilo aqui. Vou equipar aqui. Outro mestre do caos. Joguei lá. Deu um boost legal no meu monstro ali. Parece que deu pra passar pelo Ren Shin aí. De boa. Não fez nenhum equipamento. Não fez besteira. O campo aqui também ajuda bastante. Porque é o campo aí que está em trevas. A escuridão. Deu aquele up legal aí no nosso deck também. Então passamos aí fácil pelo Ren Shin também. Bem tranquilo aí. Bem de boa. Até agora está tranquilo, né? Vamos quebrar essa bagaça aqui, né? Relíquia aí. E vamos seguir o nosso caminho até os próximos adversários. Vou até dar uma olhada ali no nome daquele adversário que a gente habilitou lá perto do Joy, né? Que eu, sinceramente, esqueci de olhar qual que era ali o oponente, qual que era o nosso adversário. Simplesmente ganhei de lá e pronto, né? Aqui parece que é o campeonato do Pegs, né? Pelo menos está mostrando a fotinha dele ali. Também não é um campeonato do Caiba. Eu vou salvar aqui, né? Agora a gente já pode colocar aquele salve maroto aí. Vou lá olhar, né? Aquele adversário lá. Vê pelo menos o nome dele que a gente habilitou. Tá aqui. Nós habilitamos. O Ren Shin foi o último. Esse aqui, né? Tal de Marique. É o Marique. Beleza. Vambora. Modo campanha. Agora vamos encarar quem será, né? Quem será? Vamos ver quem que é aí. Bom, esse aí também, o Riudinho, eu não conheço, né? Isso aí não conheço. Vou ter que habilitar ele também e ver o nome dele. Se ele ganhar da gente é mais fácil do que parece o nome dele aí. Ganhou da gente, então... Bem tranquilo. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou fazer aqui o de 4 mil e jogar lá, né? Se ele não quebrar aí, é uma chance. Pelo menos ali eu não tenho equipamento. Ele já veio com uma carta ali, um dinossauro forte. Ele não quebrou o nosso monstro ali. Vou fazer outro e jogar lá e dar um pequeno boost no meu, né? Que já tá lá. Ele fica mais forte. Beleza aí, ó. Jogou um dinossauro ali, um fóssil. Bem. Nível alto. Meu monstro já tá ali também de 5 mil, já tá garantindo o campo ali. Ele fez outro fóssil ali, jogou lá no campo. Bom. O que é que eu posso fazer? É, vou fazer aqui uma das meninas. Vou colocar lá no campo. É um aí o... Não, o mago, né? O mago aí. Bom. Foi fácil aqui. Bem fácil também. Passamos aí por esse adversário aí. Ganhamos um... Acho que foi uma plantinha. Beleza. Vamos salvar aqui também, já que a gente já fez esse. Vamos salvar ele. Beleza. Vamos pro próximo aí. Ó, esse outro também eu não conheço. Tem que olhar o nome deles, né? Tem que olhar o nome deles todos lá, porque... Esses adversários, eu vou empilhar aí, mas sem saber... É o nome deles aí, porque eu nem olhei o nome desses camaradas, né? Sinceramente. Bom. Tem que jogar umas cartas fora, né? Aqui eu vou ter que jogar a carta fora. Não tem outro jeito. Porque a mão aqui não veio boa. Jogar só lá a quimera, né? O chimera. Gosto de chamar de chimera. O pessoal aí chama de quimera. Mas pra zoar um pouco, a gente fala chimera. Ele já fez um monstro ali bem... Poderoso ali. Eu acho que aqui... Nós ficamos, viu? 5.200. Eita! Pagasse, hein? Esse aí não vai dar pra nós, não. Esse aí já rodou aqui, né? 5.200 é muito monstro pra gente quebrar. Vou jogar aqui mais algumas cartas fora pra ver se sai mais um equipamento ali, né? Se sair mais equipamento ali, vai dar certo. Agora, se não sair... Infelizmente, ali não vai ter como a gente fazer nada com o monstro de 5.200 ali no campo. Até que ele não ajeitou o campo ali, hein? Deu aquela... Subida ali no campo. Vamos lá, né? Vamos tentar aí... Ver se sai o equipamento ali. Mais um. Tem que sair mais um equipamento ali, senão nós estamos perdidos, né? De todo jeito, eu vou levar um ataque agora bem forte. Vou levar aquele ataque poderoso. Se sair mais um equipamento ali, dá. Até agora... Não, mas não saiu. É muito azarado, né? Tem que ter muita sorte, né? Pra vir os equipamentos assim na mão na hora que a gente quer. Vou jogar tudo fora aqui, infelizmente. Tomara que não saia fazendo fusão de tudo. Não deu. Tinha que ter vindo mais equipamento. Se tivesse vindo mais equipamento, a gente tinha que quebrar a dele. Faltou aqui um pouquinho, viu? Bom, isso aí a gente perdeu. Não tem jeito. Não tem jeito. Primeiro aí derrota aí na nossa sequência aí. O adversário chegou e pegou pesado. Já colocou uma carta aí de 5.000. Poderoso ele. Não deu pra gente. Bom, o jogo tava salvo, né? Só a gente voltar lá de novo e tentar passar por ele. Vamos tentar aí chegar o mais longe possível aí. Quando a gente chegar naqueles adversários que não tem jeito mesmo, né? Que aí precisa parar pra farmar, pra fazer o deck. Então a gente volta aos farms, né? Vamos lá, vamos jogar com esse camarada de novo aí que tá bem poderoso, né? Jogou uma carta bem forte ali. 5.200 é muito pra gente. Bom, acho que eu vou esperar ele tomar a decisão dele. Porque pelo que eu vi ali, se eu colocar uma carta ali de 4.500, provavelmente ele vai vir com a dele de 5.200. Vamos fazer o teste? Não custa nada, né? Vamos lá. Vamos fazer esse teste aqui pra gente ver. Realmente com a carta dele de 5.200. É, não veio. Agora ele tirou o pé. É, fraquejou. Vou jogar tudo fora aqui. Nós temos um tanto de spell casta aqui que eles não vão me ajudar em nada, né? Eu vou jogar tudo fora. Esses aqui são fracos. Eu preciso de carta aqui de 4.000. Não adianta cartas menores. Pelo jeito é que os adversários agora pegam pesadíssimo. Você já vê, ele já equipou o monstro dele, deixou de 4.500. Agora eu tenho que dar um jeito ali de aumentar o meu. O meu tá de 4.600. O dele também de 4.600. Vou fazer um outro jogar lá pra dar um boost no meu ali pra subir. Aí agora ele foi pra 5.600. Aí quebrei fácil a carta dele. Dei sorte aqui agora que veio o monstro certinho ali. A fusão. Bacana. Tem outra fusão aqui que dá pra fazer outra e jogar lá. Pra brincar um pouquinho. Beleza. 6.600 ali. Tranquilo. Então agora deu pra fazer ele aí. Perdeu uma pra ele. E ganhou uma. Tá bom. Tá de bom tamanho isso aí. Passamos aí mais um, né? Vamos aí. Passar agora. Salvar, né? Salvar aqui primeiro. Tranquilo. Agora encarar aí a Mai, né? A bela Mai e suas arpias. As arpias da Mai costumam ficar violentas aqui. Eu já dei uma olhada em alguns vídeos aí. E ela não é de brincadeira. Costuma colocar umas cartas bem fortes no campo. Estou aqui até interessante aqui. Mas eu vou colocar ali simplesmente uma carta ali pra assustar a bela Mai. Ver se ela fica assustada. Ela ficou, gente. Ela ficou assustada. Ela assustou ali. Agora o que que eu posso fazer aqui? Eu vou fazer o quinteto, né? Ele ataca duas vezes. Corre o risco aí de eu detonar a Mai com um ataque só. Vou equipar o quinteto e socar ele no campo. Nunca se sabe o que vai acontecer. Se não for madilha, acabou. Se for madilha, eu vou desarmar. Ela não é. Acabou pra bela Mai, né? Ela veio aí tentando fazer bobagem contra a minha. E se deu mal, né? Como se diz. Se deu mal. Beleza. Passei aí pela Mai. Bem suave, né? De boa. A mão também veio como, né? Boa. Como deve vir em todas as mãos. Salvar aqui. Beleza. E vamos pro próximo adversário. Carai. O próximo adversário. Nesse mod, né? Esse mod Galaxy of Gods. Beleza. Vamos ver o que ganhamos da bela Mai aí. Como sempre, né? Nada. Não dá pra ganhar aqui uma carta boa aqui de primeira. Seria querer demais. Bom. Estamos aqui com uma mão também que não nos favoreceu muito. Vou jogar fora aqui. E vou colocar no campo lá alguma coisa, né? É o que dá pra fazer aqui. Colocar alguma coisa lá em mod de defesa e torcer, né? Ele vai vir ali. Eita. Eita. 4.100. Já jogou ali um dragãozinho de 4.100 e atacou duas vezes. O dragão dele é... Bem interessante aí. Tacou duas vezes e eu... Tô perdido aqui, viu? Agora, me dei mal, né? Muito mal. Falar em Vênus. Que ganha de Vênus aí. Lua. Ganha de Vênus. Eu não tenho lua. Bom. Ah, agora é meter medo nele, né? Se ele não ficar com medo, acabou pra gente, né? Colocar a carta lá e tentar fazer ele ficar com medo. Quem sabe ele tem medo e não ataca, né? É. Acabou pra gente mesmo. O dragão dele ataca duas vezes ali e já nos levou. Interessante aí esse adversário. Eu também não sei o nome desse adversário, né? Eu vou ter que pesquisar aí, olhar depois, né? Os nomes desses adversários aí tudo. Vamos lá. Vamos fazer aquele load aí de novo, né? Já que a gente perdeu. Não queria perder, mas infelizmente aí já foi, né? Sofremos outra derrota aí. Camarada aí de novo. Vamos encarar ele aí. Pra tentar passar por ele. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Levantar tudo e jogar tudo fora. Se a gente não fizer isso, que corre o risco de se dar mal. Já vou colocar aqui nosso monstro em moda de defesa. Ele veio ali. Tá em fraca agora, na verdade, né? Só com um dragão branco. Que isso? De olhos azuis. Bem fraquinho aqui, ó. Tem Marte. De ter vindo em sol, hein? Se tivesse vindo em sol aí, eu posso fazer o quinteto aqui e dar duas pancadas, né? Eu vou fazer o quinteto. Porque eu não sou besta, né? Fazer o quinteto aqui e dar duas pancadas nele. Isso aí, ele tá lá em Marte, né? Vou deixar aqui em Mercúrio. Porque se ele tiver alguma carta em sol ali, já dá pra dar aquele dano também. Beleza. Esse aqui parece um adversário comum, né? Um adversário aí que ganhou de mim a primeira. aí, mas me parece bem... umas cartinhas aqui, bem meia boca, né? Bem tranquilão. Beleza. Passamos por ele aí depois de ser derrotado, né? Ele acabou ganhando a gente aí. Não sei como, porque parece ser um adversário bem... comum do jogo. Então aí, passamos pelo... adversário aí. Vou ver os nomes deles lá. Vamos lá. Dá uma olhada no nome deles. Já que eu não tô sabendo o nome desses adversários nenhum. Ah, esse aqui é o Panic, né? Ah, beleza. Esse aqui é o Bônus. E esse aqui é o Mimic. Então tá aí. Mimic. Panic. E... 11. Beleza. Vamos voltar então pra nossa campanha. Depois de ter observado ali o nome dos jogadores. Bora lá encarar então o próximo adversário. Quem será? Ah, esse? Joy? Ó. O Joy, geralmente... Ué, nós já passamos aqui. Então não é o Joy, né? Deve ser outro adversário um pouco mais forte. Vamos ver então se a gente consegue aí, então... A passar pelo próximo. Geralmente aqui o que vem depois é o Shad, né? No normal. Mas... Aqui é um mod, né? Os adversários, eles costumam introduzir outros adversários aí no local. Então, provavelmente, não é o Shad que tá aqui. É outro adversário aí. Essa parte aqui é complicada. É muita conversa. Opa! Quem tá ali não é o Shad, né? Aquele cabelinho espetado pra cima, né? É o carinha que tem o baralho de água, né? Vamos quebrar ele aí também. Com a nossa mão aqui, ela veio bem... Até interessante. Mas o problema nosso aqui é que não tem equipamento, né? Sem equipamento aqui, geralmente, a gente vai levar aquela surra. Vamos colocar lá em Mercúrio lá pra ver o que que acontece, né? Ele também ali veio na paz, suave. Eu posso fazer outro ali, né? E socar ela no campo. Vai aumentar um pouquinho ali nosso monstro. Vou atacar porque eu não sou besta. Vou atacar e vou acabar com ele. Esse aqui foi muito fácil, né? Esse foi bem fácil mesmo. Nós passamos aí pelo carinha aí da água, né? Eu também já esqueci o nome desse aí, né? Bom, como sempre, eu não lembro o nome nenhum. Vamos lá olhar qual o adversário foi esse aí que nós habilitamos, né? Acabamos de habilitar aí. Ah, tá aqui ele, né? Esse aqui é o velho conhecido. Ele deu o Mako Tsunami, né? O carinha aí que tem o baralho de água, né? Mas ele deu bobeira ali. Ele não colocou carta armadilha, né? Hum, Mako deu bobeira. Bom, vamos então pro próximo adversário aí. Pra ver quem vai nos encarar agora ele, né? O Bakura. Pelo menos aí a gente conhece com esse nome, né? Vamos ver se o Bakura aí tá forte, tá poderoso, tá supremo, tá um deus, né? Na verdade aqui. Esperamos que eles... Olha aqui, essa mão veio boa, mas não veio ali uma carta pra gente fazer o nosso mostrengo. Vamos colocar só isso lá em modo de ataque mesmo e deixar ele vir enquanto tudo ele veio, né? Ele veio de 4.300 só. Tá fraco, hein? Isso aí não para nós na lua. Tá bem fraco mesmo. Vamos fazer o nosso poderoso aqui, só com ele lá e ver o que que acontece. Aí. Fazer aí o nosso mestre do caos. Ele tá em lua. Eu tenho o mercúrio aqui. Vou com 5.500 pra cima ali do lock dele. Vamos ver se ele vai vir de novo. Ele veio com a... Vírus, né? Krushkart. O vírus. E eu aqui me ferrei porque não tenho aqui... Eita, nois, hein? Hum... Tô só com uma bestinha aqui. Spellcaster. Isso aqui eu posso jogar fora, né? Bom, vamos lá. Vamos atacar, né? Com o que a gente tem. A gente tem esse e a gente ataca com ele. Ele agora apelou. Ele agora apelou. Ele agora... Ixi, agora apelou, né? Deia azar. Ele tinha que ter finalizado. Não finalizei. Me dei mal. Me dei mal. Me dei muito mal. 5.300 em lua. Quem sabe ainda dá pra gente. Vamos ver pra quanto que o nosso monstro aqui vai. 5.300 lá. Vou colocar ele em mercúrio mesmo aqui. Deu 5.100. Quase que nós levávamos ele. Quase que nós... E desse pra fazer ali o quinteto, com certeza nós tínhamos levado ele. Ou então deixar de eu colocar essa menininha lá. Essa menininha aqui dá um boost legal aí no nosso monstro. Mas ele não deixou. Infelizmente aí, já foi essa aqui também. Essa aqui não vai dar pra gente. Vou jogar aqui fora, né? Agora não tem outra solução. E ele tá bem tranquilo ali. Não quis atacar, finalizar a partida. Eba cura. Que coisa, hein? É, agora finalizo isso aí, porque tá ficando ruim, né? Beleza. Parece que o Bakura é um pouquinho, né? Apelão também. Mas vamos voltar aí. Vamos tentar levar o nosso Bakura, né? O Bakura aí. Parece que ele tá com as cartinhas ali que dá mais de 5.000. E quando nós temos adversário com cartas que dá mais de 5.000, as coisas costumam ficar um pouquinho mais complicada. Não apela, Bakura. Vem tranquilo aí. Vem calmo, suave, né? Na lerdeza aí. Pra deixar a gente seguir em paz aí nosso caminho até os próximos adversários. Aqui eu vou levantar tudo e já vou socá-la no campo. Porque não vai adiantar nada, né? Deixar ali. Ele agora apelou. Tá. Ei, ei, ei. Eita, nossa. Ei, tá aí. Agora não. Agora vem com o Loki ali. Tudo apelão. Tudo apelão. Nem se eu fizer aqui o quinteto agora não dá, né? E dá pra eu fazer o quinteto agora. Ali no Mercúrio. Caramba. Aí não, hein? Só sai 3 equipamentos aqui agora pra mim quebrar aquilo ali. 6.800? Dá não, ué? Forte demais. Ele tá ali com a carta embaixo. Ó, mas saiu um equipamento. Nem vou esperar mais isso aqui porque não vai adiantar. Né? Vou entregar a partida aqui também porque infelizmente aí o nosso amigo Bakura tá muito poderoso, né? Ó, 6.200 quase que nós chegávamos lá. Também tem tanto tipo de carta armadilha nesse jogo. E a gente ganha com as cartas que pegam monstros de 2.000. Ah, pelo amor de Deus. Tem umas cartas aí que pegam monstros aí pelo menos de 10.000. Porque os nossos inimigos aqui são muito fortes, né? Mas costumam colocar umas cartinhas pra gente lá no início do jogo que não serve pra nada, né? As cartas que você tem que fazer milagre pra você usar uma. Não dá. Coloca lá e fica torcendo pra dar certo. Aí os camaradas aí, eles vêm com carta que destrói seus monstros, que geralmente reduz seus pontos. Faz uma confusão. Você está com o deck formado, né? Já pode zerar o jogo. Bom, não tem problema não. A gente vai com a bagaceira que a gente tem mesmo. Junta aí os trapinhos e monta o nosso deck. E bora! Felizmente ia contar com a sorte. Bacura tem que vir mais tranquila. Ele tá muito nervoso aí. Problema aqui também é que a mão aqui tá... Não tá vindo aquela mão... Que ajuda, né? Que faz com que a gente fica bonito aí. Ele vai vir de carta mágica, né? Quando a gente faz isso aqui, eles vêm de carta mágica. Parece que já é do jogo. É... Complicou. Se eu tivesse um jeito de fazer aqui, mas não tem jeito de fazer. E quase nada, né? Quase que nada. Bora! Vamos lá. Vamos jogar lá no campo e torcer, né? Você vai vir aí com a carta... Geralmente ali ele tem cartas armadilhas. Bora lá destruir. Destruiu as duas, né? Essa carteira violenta. Novamente na carta armadilha. Eu estou aqui com algumas cartas que não vai me ajudar. Eu vou sapecar tudo fora. Porque não vai adiantar que eu ficar com essas cartas na mão, né? Lá, vou atacar. É outro jeito, tem que atacar. É outra carta ali, armadilha. Outra? Acabar com as armadilhas, tudo bacura. Ei, bacura. Ei, bacura. O que é isso aqui? Ah, garota. Quase. Desse jeito aqui complicou. Complicou. Complicou, complicou, complicou. Vou fazer o seguinte. Vou fazer a bestinha para livrar de cartas aqui. Vou atacar ali de novo. Opa, agora não era armadilha. Provavelmente aquele equipamento que faz o monstro de 5 mil, não, né? Enfim. Não dá nem para saber o valor. Vai colocando equipamento e o monstro vai subindo. Vai subindo 5.300 ali. É isso. Agora é intimidar ele, né? Não tem outro jeito. Bem que a mão aqui veio. Não é daquele jeito aí. Spellcasta. Esse Spellcasta aqui, ele é um monstro legal. Eu acho que não vai dar, não. Fiar tudo nesse Spellcasta aqui na garota aqui para ver se vai dar. Mas eu acho que não vai chegar, não. Porque Vênus, nem vi o que tinha lá se tinha Mercúrio. Ah, meu Deus. Estava com a Reverse Treppe no campo. Como é que pode? Não tem como. Justo agora tem uma Reverse Treppe aí. Ah, que isso. Ah, e agora entregar a Paçoca, né? Infelizmente aí o Bakura levou a gente aí com a carta ali que é improvável ser colocada. Estou com a Reverse ali e acabou com a gente. Eita, Bakura. Bom, Bakura aqui está... Ah, ouço passar por ele. Está firme aqui. Está firme. Não está dando bobeira. Será que o Bakura aí é o nosso limite? Será? Impossível, é? Está bem cedo ainda para ser o limite aqui, ué. Eu sei que eu ia chegar lá no Pegasus. Pelo menos... Era a minha vontade aí de... Chegar no Pegasus. Vamos lá, Bakura. Dá um jeito aí de ajudar a gente aí. Porque se não... Como é que fica o trem? Ó, agora aqui ficou bom. Mas o problema desse jogo aqui é o seguinte. A gente coloca um monstro e eles colocam um mais forte. Então, o certo é provocar aí para colocar uma carta armadilha. Armadilha. Você vinha de carta armadilha? Beleza. E não vindo com aquela carta que explode tudo, né? Se vier com aquela carta que explode tudo, já era aqui, né? Explodiu a gente também. Bom, vamos lá. A gente vai atacar, porque se for, não é. Beleza. Aí deu para a gente tirar aquele dano legal. Vamos ver se ele não apela demais, né? Apelou de novo. Que isso? Você vem com a carta mais forte do que a da gente? Não. Eita. E agora perdeu aí. Entregou a paçoca. Até que enfim. Até que enfim consegui, então, aí, ó. Vou tacar até com essa aqui, que é bem mais poderosa, né? Fortuna aí, ó. É, Bakura. Você foi um adversário difícil, mas... Conseguimos aí, né? Passar pelo Bakura. Conseguimos o nosso caminho. Depois de ter perdido aí um punhado de vez, né? Perdemos aí bastante pro Bakura. A gente vai seguir nossa estradinha, né? Nosso caminho aí até o próximo adversário. Quem será? Aí tá ele. O poderoso. O grande, né? O magnífico. Caiba, né? Falta até adjetivos pra gente... Qualificar nosso oponente. De tão grande, né? De tão poderoso. Não, nada a ver, irmão. É o cara. Pra passar por esse cara aqui, é só se for... É... Bom, né? Deixa quieto. Um milagre, né? Só se for um milagre. Vou colocar uma carta aqui e fazer igual eu fiz com o Bakura. Quem sabe vem de carta mágica ali, né? Não ataca, sei lá. Vem fraco. Não atacou, não. É um... Medroso, né? Medroso. E ele tá só com 6 mil, né? É só com 6 mil ali, né? Eu não entendi o que ele falou. Pena que não vai ter jeito de fazer nada aqui. Vou jogar fora aqui e deixar minha carta ali assustando ele. Deixando ele medroso mesmo ali. Porque ele é um medroso. É... Parece aí que ele não ataca a carta quando está... Né? Aí eu vou juntar aqui. Já que ele não ataca, eu vou tentar juntar aqui meus equipamentos, né? Quem sabe eu junto uns 4 equipamentos aqui na mão enquanto ele não me ataca. E eu consigo tirar. Não, aí não. Aí você tá pelando. Aí você já tá colocando carta armadilha. Aí você tá fazendo... Caca, né? Porque se fizer caca aí... A gente tem que desarmar as cacas que você faz. Aí a gente corre risco, né? Aí a gente fica como? Correndo risco. Aí ele vai atacar. Não atacou? Eita! Então ele é medroso. Ele é medroso. Não ataca. Então vamos aqui. Fazendo nossas confusões, né? Ó, agora atacou. Ixi! Atacou com o cara. Aí finalizou. Deu certo até certo ponto, né? Quer dizer, às vezes não. Deu certo até ali. Também enrolar demais, né? A gente enrolou bastante aí. Pra conseguir melhorar via mão. Pra tentar destruir a carta dele. Enfim. Ficou ali uma verdadeira epopeia, né? Enfim. Vamos lá. Vamos voltar aí de novo no poderoso. No grande. O cara, né? O cara aí do jogo. Vamos lá. Vamos assustar aí de novo. Já que ele fica assustado, né? Vamos colocar a garota lá. E vamos torcer pra ficar medroso. De novo. A mesma jogada. Tá. Colocar lá. 5.700. Aí. Trava a gente. Porque... O desgramado ali. E coloca uma carta que a gente não alcança, né? Bem que podia vir bem mais suave. Na nave aí. Enfim. De novo. A mesma jogada. Coloca a carta ali embaixo. É... E a gente não sai os equipamentos tudo. Podia sair tudo aí pra fazer aquela força. Daquela força gigantesca aí pra gente, né? Vou desarmar a armadilha dele. Que é o que dá pra fazer. Não tem outro jeito mesmo. Então vai desarmar ali a armadilha. Fez ali outro. Agora... Não ficou com medo, não. Ó. Vem. Quis atacar. Que coisa, hein? Você tá me decepcionando, rapaz. Aí eu vou colocar outra virada. Esse tem que tá aqui. Uma hora dá certo. Porque o Kaiba aqui é sinistro. Ele ficasse com medo. Não ficou. Beleza. Perdemos novamente aí pro Kaiba. O Kaiba também tá o cara. Tá o cara aí. Poderosíssimo. Muito forte. Então não adianta a gente... Escolher palavras, né? A gente já sabe aí... Que quando o Kaiba aparece... As coisas escurecem, né? Ou seja, o beco fica escuro. Fica estreito aí o beco. Vamos lá. Vamos fazer aí de novo. Quem sabe agora venha ali um monstro de 5 mil na minha mão. Aí as coisas começam a mudar. Boa. Boa, boa, boa. Vou colocar a garota lá de novo pra assustar ela. Agora sim. Agora nós temos uma chance. É aquela chance. Ele não fez... Ah, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Avacalhado. Parece que ele olhou a minha mão. Tem lógica não, ué? Olhou a minha mão e falou assim... Não vou deixar você fazer nada aí. O que eu posso fazer aqui agora? Que isso? Eita caiba. É, eu vou colocar a garota lá. Você pra que ele não ataque a garota. Ó, ele vem de carta mágica aqui, pô. Ah, que isso? 8 mil? Aí não tem como, ó. Aí é perda de tempo. Aí é a gente querer demais. Olha só. Bem que agora eu vou fazer o monstrim meu de 5.200. Que bosta. Não tem como fazer nada. Então, entregar aqui a paçoca também. Porque o caiba aqui não nos tá dando aquela chance, né? Bosta dele de 8.100. Ele não tem como a gente passar. Beleza. Perdemos outra aí pro caiba. Tem problema não. O caiba que pode ser aqui o nosso limite, né? A gente para aqui no caiba. Pra fazer aquele farm aí. E ir atrás de cartas armadilhas, né? Porque da agora pra frente aí. Sem cartas armadilhas. Já tá começando a ficar complicado. Complicado porque os adversários apelam demais, né? Eles começam a ficar muito apelões. Essas cartas dele com esses níveis muito altos. Não tem como a gente tirar. Então, a gente tem que ficar contando com uma sorte, né? Ficar espantando ele toda hora. Uma hora dá ruim. Né? A gente não consegue porque a gente coloca lá. Mas eles fazem ali um equipamento. Foge o nosso alcance. A gente não tem uma carta armadilha pra desarmar. Né? Isso aqui. Então, como que você vai passar por isso aqui? Não tem jeito. Você perdeu. Né? Sem uma carta armadilha. Sem uma carta destrutiva. Você não passa. Né? A gente não tem como chegar a esse nível aí. A não ser que saiam todos os equipamentos de uma vez. Isso aí é improvável. Então, quando a gente chega nesse ponto. Né? Que a gente olha o adversário. Ele está muito acima da gente. É hora de cair, né? Na real. É... Você não vai conseguir passar por ele. Porque ele é mais forte. Até que aí você pode passar. Mas aí você vai ficar jogando o dia todo. E não vai conseguir. Né? Ou consegue lá uma vez ou outra que ele deixar. Né? Porque aqui ele cansa de ganhar da gente. E uma hora ele deixa você passar. A gente vê muito isso aí, pessoal. Né? Batalhando, batalhando, batalhando. Aí chega um ponto que o adversário parece que cansa. E fala assim. Ah, não pode passar. Porque infelizmente aí eu não... Né? Eu cansei de bater no círculo. Aí é mais ou menos. Porque olha aí. Né? Toda hora ele faz isso. Então a mão da gente. Ela pode vir boa. Igual veio. Né? Veio aqui com a mão boa. Mas adianta. Não adianta. Porque você não vai conseguir lá chegar a 7 mil. Eu não tenho como chegar a 7 mil. Ali. Então... É improvável. Que eu consiga ganhar dele aqui. Não adianta. Veio uma mão boa. Né? Deu pra fazer o quinteiro daqui. Se ele tivesse vindo sem equipamento. Só com o dragão. Né? Ele não vem. E aí dá pra quebrar ele. Mas com equipamentos que ele coloca ali. Só com a carta armadilha. Com a carta destrutiva. Fazendo ali um... Né? Uma isca pra ele. Pra ele cair. E a gente tirar a carta poderosa dele. Então é isso aí. Vou jogar só mais uma com ele aqui. E o vídeo vai ficando nesse ponto. A gente vai parar. Vai atrás de algumas cartas armadilhas. Né? Ver o que que a gente pode fazer. E eu não... Sei... Não conheço o drop desses personagens aí. Que a gente habilitou. Do Gonzo. Do Bonzo. Do... Do Panic. Né? Enfim. Eu não conheço ali o... Os drops deles. Mas eu vou atrás de alguma coisa que pode aí. Auxiliar. Pra gente passar pelo... Caiba. Já que... Não vou ficar insistindo aqui. Porque... Infelizmente. O Caiba está acima aí. Do que a gente pode fazer. A mão aí veio... Horrorosa. Agora que não tem nem o que fazer nada. Não dá pra fazer nada. Bom. Então é isso aí. A gente vai entregar aqui. Porque não. Infelizmente. Nove mil. Oito mil. Seiscentos. Não vai. Né? Não vai adiantar nada disso aqui. A gente vai atrás das cartas armadilhas. Vai atrás das cartas destrutivas aí. Porque infelizmente isso aqui. É perda de tempo. A gente vai ficar aqui. Muito tempo aqui. O vídeo vai ficar. Umas dez horas aqui. Beleza? Então é isso aí. Já vai ficando por aqui. No Caiba. E a gente continua aí. O Galax of Gods. No outro vídeo. Beleza? Passando pelo Caiba. E outros oponentes. Que vir pela frente. Tranquilo? Se inscreva no canal. Deixa aquele like aí. Pra ajudar. E tamo junto. Um minuto. Um minuto.